A gente começa com um caso que vem de Divinolândia de Minas, presta atenção aqui. Um homem de 41 anos, ele foi preso... Ó, 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 ó. Ele foi preso suspeito de mostrar a genitália em via pública. É, o jornalista tem que falar genitália, né? É genitália, a gente fala genitália. É genitália, órgão sexual. É. Não é só isso que ele fez, não. Ele ameaçou os militares também, né? Olha lá, e queria depredar a viatura, é isso? Cruz credo. Os policiais precisaram usar diversos métodos pra conter e prender o homem. Deixa eu chamar o Ronenson Pinheiro, que tem detalhes. Ronenson, Ronenson, Divino Alano de Minas tá desse jeito. Bom dia pra você, meu amigo. Oi, Nico. Muito bom dia pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Esse caso vem de Divino Alano de Minas, no Vale do Rio Doce, pra conter esse homem, Nico. Os policiais utilizaram métodos de baixa letalidade. E ele foi preso lá em Divino Alano de Minas. Quem passava pelo local, Nico, dá pra ver nas imagens que o pessoal acompanha em casa. Dois policiais tentando conter esse homem e ele se aproxima da viatura com uma espécie de pedras nas mãos. Logo em seguida, os militares conseguem contê-lo. E esse homem, Nico, estava com três porções de crack com ele. Segundo informações da própria Polícia Militar, os moradores do bairro acionaram a corporação, pois o homem estaria mostrando a genitália para adultos e crianças na região, além de realizar provocações com todos que passavam por lá. Quando ele foi abordado pelos policiais, ele se mostrou agressivo e ameaçou os dois policiais militares. Ele foi levado para uma unidade de saúde, local que recebeu atendimento e depois recebeu alta, sendo encaminhado para uma delegacia de polícia civil. Segundo a polícia, Nico, ele tem diversas outras passagens pelo sistema penitenciário por ameaça, tráfico de drogas e outras infrações. Nico, eu volto com você. Porque é uma ocorrência estranha, né? O Rônio, eu sou obrigado, viu, Rônio? Depois você volta aqui. É uma ocorrência esquisita, né? Esse trem de sei o que, não sei o que, mostrar genitália aí. Eu já sou aqui impelido, né? Eu estou levado a primeiro saber da questão do estado psicológico da pessoa, porque não é normal uma pessoa descumprir uma regra dessa. É uma regra social, né? Envolve intimidade, né? Eu saio para a rua fora mostrando intimidade. Não é assim que funciona, né? Então, assim, eu já vou logo pensando no tormento psicológico. Se tem alguma coisa ou não. Sou psicólogo não, tá? Muito menos psiquiatra. Mas não é normal uma pessoa fazer isso. Mostrar genitália, enviar pública, depois ameaçar policiais. Depois ainda depredar a viatura. Aí a ocorrência termina dessa forma aí. Ele que está vindo para cima ali, né, Bebiano? Aí o policial tem que tomar medida, né? Porque quando a gente vê esse fardamento aí, é o próprio estado, né? Essa pessoa passou num concurso. Então, ela teve essa função delegada pelo estado. É remunerada por nós, né? São funcionários públicos. Então, representa o estado. Quando a gente vê que a viatura ali, aquela farda, tem que respeitar, né? A polícia é ostensiva. Manda você parar, você para. Deixa eu ver o documento do seu carro. Tá tudo ok, vai embora. Não tá? Medida administrativa. Ô, o que você tá fazendo na rua? Eu tô aqui passeando. Você veio de onde? Vem pra onde? Tem que falar tudo, que é o estado investigando a gente. Fazendo o trabalho. Aí a pessoa vem pra cima, olha o policial. É. E lembrar, viu, gente? Todo final de ocorrência dessa, esse moço aí, ele é levado pra uma questão psicológica, avaliação, né? Acompanhamento. E os policiais são submetidos também a uma investigação interna da polícia pra saber a questão de uso da força, se é proporcional ou desproporcional. Graças a Deus a ocorrência terminou bem, né? É isso que a gente tem pra dizer. Terminou bem. Agora vamos aguardar os desdobramentos. Divina Holândia? Meu Deus do céu. É, é estranho, estranho.